Oi pessoal tudo bem com vocês? Estou aqui com o meu segundo vlog Eu estou aqui no parque Pedro Salvador Estou aqui embaixo E eu acabei de chegar Não tenho nada do que falar ainda Mas já vim aqui uma vez Aqui é bem tranquilo Deixa eu mostrar um pouco para vocês Aqui tem essas cadeiras Ali é um pouco de pasto Aqui é a entrada Ali E ali é a piscina E ali tem outra piscina Quando eu me levantar fica mais fácil Eu vou mostrar para vocês Ali é uma piscina muito funda Então Eu nem me arrisco a entrar Então a gente pediu lá Algumas comidas e acho que é Uma e meia, duas horas da tarde Acabei de chegar É É E daqui a pouco a gente vai comer Como sempre E aqui é bem legal Aqui tem vários cavalos Yasmin você está aqui Eu não encontrei Hum Hum Que bonitinho Gente eu não quero me levantar para mostrar para vocês Olha o cara eu estou com preguiça Eu estava ali do outro lado Mas eu nem Nem fui lá Aqui é bem bonitinho Aqui só tem duas piscinas Porque a gente está reformando né Aqui tem uma quadra grande Uma quadra não é um campo né Uma quadra nada a ver Está bem vazio assim hoje Porque hoje é dia de semana Hoje é terça-feira Feira Mas está bom né Pelo menos sair E E E só Só não né Porque Quando eu for entrar Talvez Bota uma foto aí Para aparecer Mas eu não sei ainda também né Está muito legal Nada a ver Acabei de chegar Está muito legal Então Daqui a pouco eu volto Com mais sobre o meu dia Então o almoço chegou E chegou Gente já já Eu acabei de comer E já já Estão me vendo né E já já Eu vou entrar na piscina Não sei se vai dar para gravar Acho que não É Não vai dar para gravar Eu acho Vou pedir para alguém gravar Não sei Isso Já já Eu vou para a piscina E Fiquem aí Com o resto do meu dia Claro Então gente Agora eu vou para a piscina Agora eu vou dar para o meu cabelo Já Não vou dar para gravar Eu aí dentro Então Gente olha Eu estou aqui na piscina Já dou uma olhada Grava é o dia Já está Já está gravando Eu não lembro Tchau 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 Tchau, tchau.